Clássico da capital, Real Madrid e Atlético de Madrid. Quer saber quem leva? Vem comigo na EA Sports. Alô Brasil, pra você ligado, pra você ligado na EA Sports, imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu, aqui estamos na capital espanhola, Real Madrid, Atlético de Madrid, o couro vai comer na casa do Noca. Eu, Gustavo Milani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro, fala Caioba, que dia! É isso, amigo, olha que legal, historicamente o Real tem ampla vantagem sobre o Atlético de Madrid, mas é jogo jogado. Os colchoneiros sempre dão trabalho e não dá pra chamar de zebra quando eles vencem. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. A Lava entra jogando com Rudiger no meio da defesa. Toni Kroos aparece com Modric pelo meio. E ainda tem Benzema no comando do ataque. Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid. Um time com característica de marcação alta, Caio. É isso, apostam sempre no erro do time adversário. Jogando lá em cima, marcando forte e tentando roubar a bola pra criar chances de gol. Caioba, o Atlético, você tá ligado, né? É o terceiro time mais vitorioso da Espanha. E o que fez na La Liga Santander na temporada 20-21 foi brincadeira. Eu achei que a viola ia pro saco. Eu também, não faltou emoção, né, Guga? Eles foram campeões só na última rodada e de virada. O Valladolid abriu o placar, mas os colchoneiros viraram pra 2x1 e conquistaram a sua décima primeira La Liga. Se perdessem o jogo, o título ia pro Real Madrid. Começa o jogo. Toca na bola o Atlético de Madrid. Vamos nessa. Perde a bola, ela sai. Fica com o arreveço. Carrasco. Carrasco. Sai o cruzamento, vem pra área. Gol! Pra meter fogo no Clássico. Gol fora. Placar aberto. Olha aí o replay do gol. Uma bela bola alçada na área. O companheiro tava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. Re-iniciado o jogo. O Atlético de Madrid vai ganhando por aqui. Lei da vantagem aplicada. A bola é do Real Madrid. O Atlético de Madrid tá decepcionando na temporada. Uma campanha abaixo do esperado. O campeonato começou agora, Vilani. E a gente discutia se eles tinham bola pra brigar pelo título. Mas até aqui, vem fazendo uma campanha que tá bem abaixo das expectativas. Olha, vou ter que ligar o sinal de alerta. Modric. Por cima. Que bola! Bezema pro gol! Defende e não deixa passar. Cross, escanteia o batido. Morreu a jogada. E olha que eu já tava de pé. Vai bem e faz a defesa. Bezema atravessa a marcação. É falta, falta perigosíssima. Direto na barriga. Dá pra sair o contra-ataque. Era bom o contra-ataque. Eles perdem a bola. No vazio. Acha arrancada. Faz o desarme. A bola tá em jogo. Porta fechada pra ele. Benzema em campo. Quero ouvir o amigo Caio Ribeiro. Ele tá vivendo uma fase absurda de artilheiro. Tá fazendo a diferença. E com certeza é um dos principais candidatos. A artilharia dessa liga, Vilani. A defesa não pode bobear. Liso. Benzema passou. Federico Valverde. Gol! De quem? Tá ligado. O goleiro soltou no rebote. Ele guardou. Depois de uma grande defesa. Olha aí o replay. A finalização tinha endereço. Parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole. Deu azar que a bola sobrou de novo pro adversário. E acabou entrando. Mas o goleirão fez o que pôde. Um a um no placar. Jogo aberto. Marcos Llorente. O Atlético de Madrid trabalha a bola. Cabeça no lugar e bola no chão. Em profundidade. Entra a defesa. É falta e vai levar perigo. Caio, Caio. Se tivesse o cartão laranja. Manja entre o amarelo e o vermelho. No limite a falta, amigo. E podia muito bem ter levado o segundo amarelo. Guga, deu sorte. Porque pra mim, era falta pra cartão. Pra fora. Longe do gol. A distância era muito longa, Caio. Vai ter que dar uma calibrada nesse pé antes de tentar bater de novo pro gol. Valverde com ela. Saiu. É lateral. Cross com a bola. Agarra o goleiro. Firme, sem rebote. Vini Júnior não viaja. Perdeu. E a Nique Carrasco. Essa bola é pro Griezmann. Mais o goleirão tranquilo. Fica com ela. Benzebá. Recebeu das costas da zaga. GOOOOOOOL! 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 Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E a finalização não saiu cruzada. Foi mais curta. Ali no canto próximo. E acabou entrando. GOOOOOOOL! E o resultado GOOOOOOOL! 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 De olho no placar. Dois a um. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Boa visão por cobertura. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa A marcada falta para o Real Madrid Até agora a vitória parcial dentro de casa A vantagem é curta, Caioba O Real tem tudo para ir para o intervalo na frente do placar Vilani, a vantagem é pequena Mas eles têm time até para aumentar essa diferença E é isso que o técnico vai falar para os jogadores Atento o goleiro, defende Rodrigo Depou Pressão forte na marcação, lá no alto Olha a teia de aranha sendo formada Marcos Viorente Saúl Teremos mais dois minutos de acréscimo Olha o gol de empate A bola não entra, desta vez melhor para o goleiro, Caio Seria o seu segundo gol hoje Está dando trabalho para a defesa Lá vem o escanteio na área Afasta a zaga, estava quase lá, Caio O goleiro já estava batido, ele foi bem demais no lance Está aí, o apito final do primeiro tempo Intervalo de jogo Daqui a pouco tem mais bola rolando Segundo tempo, bola rolando Placar está magro, mas suficiente para o Real Madrid vencer o jogo até aqui Tem muita coisa para acontecer Vamos para o jogo É falta a favor do Atlético Vinícius Júnior perde a posse da bola Tocou por cima Conduz na moral para o ataque Perderam a bola Parecia um bom ataque Que bola para empatar Defendeu, estava esperto O Atlético de Madrid mexe no time Alteração Escanteio cobrado na área Afasta mal o cruzamento Tem ataque ainda Não conseguem aproveitar Desperdiçam a chance Roubada a bola Pressão na defesa Funciona Boa defesa Esse é meu goleiro É escanteio a favor do Real Madrid Quer dois gols de vantagem No placar Já está vencendo o jogo A bola não entra No último segundo, Caio Chegou na hora certa Penalidade máxima para o Real Madrid Benzema Gol De quem não afina Na hora da decisão Ele mete o pênalti no gol Acho que nem precisa dizer Que foi indefensável, né? A bola foi lá onde a Coruja dorme Que cobrança O placar mostra 3 a 1 É falta para o Atlético bater Substituição no Real Madrid Levantou Perdeu Perdeu A chance era boa No contra-ataque Não perca as transmissões de futebol ao vivo Aqui na EA TV A casa do futebol ao vivo Tem tudo para ser uma grande partida Vilani A expectativa é enorme Levanta para a área Segura a bola Segura a bola com segurança Escanteio fechado demais Nátio Fernandes Já passou de passagem Benzema Benzema para o gol Salvo Black Maravilha Defesa providencial do esloveno Vilani Goleiraço Bola direto Viaja para a área Veio fechada demais Vai lá Segura a bola o goleiro Sem problema É muito futebol ao vivo Para vocês Tudo aqui na EA TV A casa do futebol ao vivo Eu espero um jogo movimentado Com bons lances dos dois lados Vale a pena conferir Vilani Bola para o Carrasco Dividiu Saiu É arremesso Essa bola é para o Griezmann E a jogada vai Do nada Ao lugar algum Vinícius Júnior Lançamento pelo alto Perigoso Olha a chance Passa pertinho Que perigo Que bomba Sobe a placa Tem substituição Vezinho Peizemar com ela, carregando, descendo para o ataque. Peizemar, galera pedindo, quero ver, dá para bater. Ela sai, desviada, é escanteio. Decidiram usar o banco, tem substituição vindo aí. Atenção, cobrou, joga na área. Perdeu, mas que moleza ele deu para o goleiro, Caio. E olha que estava cara a cara. Não dá para finalizar assim em cima do goleiro de tão perto. Trinta e cinco, segundo tempo, dez minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Recupera, carrinho na boa. Yannick Carrasco. Hum, que chance! Gol! Dobradinha! Dá o dublete para ele! A topia é dele! E aí A topia é dele! A diferença é grande demais! Reta final do jogo! Koki. Rodrigo Depou. Bola para o Carrasco. Desarba, mata o ataque. E sustituirá com o 22, Maricu. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Pega o Black, goleirão! Mais uma para a coleção. O Black pega muito. Bate, manda para a área. Perdeu! Tava pertinho, pertinho, pertinho. Ele manda de graça para o goleiro. Era só atirar do goleiro, mas ele finalizou mal demais. Acabou! Festa no estádio! Vitória no clássico e em casa diante da galera. Tanto a vitória em si, quanto o placar, são mais do que justos, Vilani. O time soube se impor em campo e construiu o resultado com autoridade. Hum, não foi a noite dele, Caioba. É a hora da temporada. Saindo do primeiro against-se 할�richt,